A nossa carriada é a carriada da vitória, é a carriada em nome do nosso ganhador, que sempre nos usa. É muito carro, é muita moto, é o povo de Tietê Costa e muita gente, todos animados, felizes e alegres. E realmente felizes por estarem aqui juntos com os nossos representantes, nossos futuros representantes. Tanto para o governador, a ela, Eliane Novaes, para o secretário federal, o nosso Paulo Maíro, o nosso federal, 4013. Eliane Novaes é 40 e o Vicente dos Usos, o nosso ganhador, o nosso representante, ele que representa bem na Câmara Municipal, o povo de Tietê Costa. Convido a você que vem em casa, vem a você também. O governador Vicente dos Usos, vem a você também. O projeto, o projeto, o projeto, o projeto, todos os espectadores, uma por duas, um dos poetas, um treinador que sente nos usa. O projeto, 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 o Esse variador de sempre nos junta conta com você, conta com a sua ajuda para exigir É grande novato que o reino manúra para a última presidenta e para o Federal VHM, o área de 13, Paulo Edson, número 7, nosso escritório, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aí, que eu não conhecia deputado, mas a deputada ele não vai me dizer, Vicente, vamos ajudar e vamos eleger o Paulo Ayrton, porque eu quero muito ganhar essa eleição, e se eu ganhar a eleição ele vai me ajudar, e se nem que eu não ganhar, você vai ter uma pessoa, fora eu, porque eu sei que com a deputada eu conto toda hora, deputada, a deputada, eu amo essa deputada, essa governadora, eu amo, e esse deputado também aprendi a gostar, e se Deus quiser, deputado, o senhor não vai nos envergonhar, o senhor vai estar aqui presente há quatro anos, a gente dizendo as suas obras com a Pentecoste, dizendo que a gente tem orgulho de o senhor nos representar, como hoje eu tenho orgulho dessa deputada me representar, nós apoiamos um deputado federal, que passou a eleição, ele não deu, ele deu as costas para o Norte, ele nada fez para o Pentecoste, e por isso nunca mais eu voto naquele cidadão, mas eu digo para o senhor também, é isso que a gente quer aqui em Pentecoste, o deputado votar, se a gente votar e ele trabalhar, sempre ele terá um apoio, sempre ele terá o povo aqui do lado, e é isso que eu conto meus amigos do Pentecoste para o bairro 15 de novembro, porque eu escolhi, pessoal, fazer aqui essa reunião aqui nesse bairro, porque é neste bairro que a gente, que é o bairro mais populoso de Pentecoste, é um bairro muito carente, deputado, que a deputada pode ver, essa rua aqui, ela merece um saneamento básico que nunca foi feito, nunca foi feito, deputado, e eu posso dizer que o deputado apoiado aqui pelo governo, pelo poder, ele destinou 22 milhões de reais para o saneamento básico em Capuí, parece que 10 milhões para a montada, vários milhões para vários municípios, e para o Pentecoste nem um centavo, nem um centavo, meus amigos, foi uma surpresa para mim quando eu vi os convênios do saneamento básico, milhões de milhões de nada para Pentecoste, não sei porquê, mas é por isso que eu estou dizendo isso aqui, estou dizendo a verdade, não quero falar mal de ninguém, mas nada foi feito de saneamento básico para cá dessas emendas. Dizem que tem projeto que é para fazer tudo isso, mas esse projeto eu não vi, e nem tem emenda nada destinada, como eu vi para os outros municípios. Então, pessoal, também não está aqui presente o deputado estadual, indicado pela Eliane Novaes, pelo qual eu também peço o apoio de vocês, é o deputado Roberto Pesquita, ele é o deputado Roberto Pesquita, ele é natural de General Sampaio, General Sampaio, junto com a Eliane, enfrenta o governo de Sítio Gomes na Assembleia, eles lutam juntos, e por isso eu também acho, Jaira me convenceu, que ele merece o nosso apoio, e eu conto com o apoio de cada um de vocês, e de vocês que estão em casa também escutando, porque a gente sabe, deputado, que hoje o povo está muito desacreditado com a política, hoje o povo não acredita mais nos políticos, certo? Mas hoje eu tenho consciência e confiança que o povo ainda acredita em mim e acredita na senhora, e acredita e vai acreditar no Paulo Ayrton e no Roberto Pesquita, porque nós sim, a gente tenta honrar o nosso nome e o voto confiado a gente, pessoal. Então, pessoal, terminando aqui os apoios, que quando terminar o fechamento eu vou falar mais alguma coisa, mas eu quero dizer que também nós estamos apoiando a Marina Silva para presidente, certo? A Marina Silva porque é do nosso partido, ela tem uma vida de luta, muita gente usa contra ela, que usaram contra o Lula, dizendo que ela vai acabar com o Bolsa Família, que ela vai fazer isso, fazer aquilo, pessoal, mas quem viu a entrevista, quem viu aquele comício na Praça de Feira, que eu fui sexta-feira, meus amigos, quando ela disse, ela disse sim, isso eu me emociono, pessoal, ela disse esse pessoal que diz que eu vou acabar com o Bolsa Família, esse pessoal conhece a fome, conhece a pobreza pelo papel, para eles a pobreza é um discurso, mas para mim é a minha vida. Ela disse isso, pessoal, e ela provou que ela, junto com oito irmãos, muitas vezes passaram nessa cidade, uma mulher que com 17 anos foi começar a estudar, começar a ler, uma mulher que hoje é doente de agrotóxico que botou no seu raçado, uma mulher que foi empregada doméstica há oito anos, uma mulher dessa é uma honra ser presidenta do Brasil. Por isso que eu digo para vocês, peço voto para a minha deputada Eliane Novaes, para a governadora, para o deputado federal Paulo Ayr, para o deputado estadual Roberto Mesquita, e vamos juntos, pessoal, vamos para a vitória, e nós vamos chegar lá. Se Deus quiser, com a Eliane, com o todo mundo, é excelente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E aí, trabalha o Ceará com muito amor, imagina esse cara lá em Brasília, um projeto que o Ceará sempre precisou, imagina, nossa estáção sempre sonhou, pois esse cara veio para realizar, eu vou lá no Falaídeo sem medo de errar, pois confia nele, e nós estamos fazendo a ganhar, eu vou lá no dia 5 de outubro, 43 deputados de geral, e sei que no Falaídeo eu posso confiar, que o professor Cearense já sofri demais, agora tenho a chance, hoje eu vou mudar, eu vou lá no Falaídeo sem medo de errar, eu sou o Ceará, eu sou o Cearense já sofri demais, agora tenho a chance, hoje eu vou mudar, eu vou lá no Falaídeo sem medo de errar, só o Vicente me fazer cantar. Mas a gente quando ouve, assim, com tanto amor, nossas músicas de campanha, e ver vocês balançando essa bandeira, toca sempre no coração, então eu resolvi cantar, mesmo desafinado. Quando me candidatei a deputado federal, a Eliane me indicou a esse vereador, Vicente do Zuzza, para que fizéssemos uma parceria aqui em Pentecoste. Vicente do Zuzza é do PSB. PSB é um partido de muita luta, é um partido de muita coragem. Então, quando conversei com o Vicente, ele tinha muitas afinidades, principalmente num projeto que ele tem de água, uma pessoa que tem um carro-pipa para abastecer, a uma população que precisa de muita coisa, já é um grande homem, que faz com que a população não sinta sede. Então, Vicente me ensinou muitas coisas e me fez gostar de Pentecoste. Então, é sempre um prazer quando eu estou aqui em Pentecoste. Eu sinto essa energia que Vicente tem e que a população tem com ele. Os seus amigos, as suas amizades e o seu povo. Vicente, se você confia na Eliane, você vai confiar em Paula Ayrton. Porque Eliane e Paula Ayrton é uma só força, uma só amizade, uma só amizade e um só coração. Então, se você está entre nós dois nesse exato momento, é porque você ficará sempre entre a gente. Você será um companheiro que eu terei lá em Brasília. E Pentecoste saberá escolher no dia 5 de outubro as pessoas que realmente podem fazer alguma coisa com Pentecoste. E Paula Ayrton vai fazer, Eliane no governo, nessa parceria aqui, Pentecoste faz realmente desenvolver. E eu vou trazer muita coisa para o Pentecoste. Vicente é um construtor, é um construtor de sonhos. E eu sou um construtor do barro, do tijolo, porque eu sou engenheiro. Então, Vicente, a minha admiração por você é ver você nessa luta, no meio do mato, nas estradas vicinais, lutando com o seu povo e levando essa água tão sofrida para essa população. Me dá uma tristeza quando eu olho para aquele açude ali. Porque a água, o açude de Pentecoste, era uma referência para o Ceará de água das pessoas que usavam para agricultura e para pesca. E a gente olha aquilo ali com muita tristeza. Isso aqui é um descaso do governo federal e do governo estadual. A seca não acaba porque eles não querem. Eles querem manter vocês toda a vida no carro-pica, toda a vida em cisternas e todas contaminadas. Então, esse assunto, Vicente, é uma tristeza muito grande. Como é que a gente chega com 3, 4, 5% dessa água tão boa para a população? E agora, vamos esperar Deus trazer novamente essa água. Mas existe solução e outras soluções que eu vou trazer para Pentecoste. Eliane tem um programa chamado Programa Água Boa. Esse programa será a redenção para todo o Nordeste. Mas antes de falar do que eu penso para o nosso mandato, Vicente, eu quero dizer que estamos chegando no dia 5 de outubro. Esse dia 5 de outubro é muito importante para a vida de todas as pessoas. É quando vocês têm um poder imenso na mão. A escrita do número, o papelzinho dobrado, depositado na urna, será a verdadeira decisão de todas as nossas vidas. Vocês saberão escolher os verdadeiros deputados, os verdadeiros governadores, a verdadeira presidente desse país. Então, será que nesse momento, vocês têm uma decisão muito séria. O voto, a democracia depende de vocês. É muito difícil eu, na primeira vez que eu me candidato, pedir um voto. É muito difícil. Eu sempre disse que eu tenho uma dificuldade enorme de pedir voto. Porque o político é muito desacreditado. Então, quando... Obrigado. Então, quando eu estou aqui de cima e digo para vocês que acreditem na gente, é muito difícil isso. É muito difícil para aquelas pessoas que realmente querem fazer alguma coisa para toda uma população, para todo um país e para todo o Estado. Então, eu peço mais uma vez, acredite em Eliane Novaes. Acredite em Marina Silva. Acredite em Vicente Tuzusa. E acredite em Paula Erco. Eu peço isso para vocês no dia 5 de outubro. Vote em 40, Eliane. Vote em 40, Marina Silva. E vote em 40, 13, Paula Erco. Para deputado federal. Bem, nós temos uns problemas a resolver em relação a esses que estão aí. Vocês sabem o que é promessas. E essas promessas não acontecem. Construir é muito fácil, porque eu sei construir. Eu sei construir uma UPA. Eu sei construir um açude. Eu sei construir centro de eventos. Eu sei construir um aquário. Isso eu sei. Mas nós precisamos não só construir. Nós precisamos colocar pessoas dentro dessas construções. Pessoas que façam serviço. Um hospital sem enfermeiro, sem médico, sem um ajudante, não é um hospital. O carro-pipa com água contaminada também não resolve. As cisternas contaminadas também não resolvem. Então nós temos que fazer parcerias que sejam verdadeiras. Parcerias que sejam construção e recursos humanos. E Eliane fala isso no projeto dela. Eliane é uma pessoa verdadeira. O Vicente não estaria aqui falando de Eliane se Eliane não tivesse um valor imenso. Nós temos que votar em Eliane. Eliane precisa desse voto. Desse voto 40 na urna no dia 5 de outubro. Vamos lá. Então eu quero dizer o seguinte, Vicente. Você com seu carro-pipa. Eliane tem um projeto de perfurar 10 mil poços profundos. Mas nós temos um problema seríssimo. Que o poço profundo é Salobro. E Salobro é uma água morta. Salobro não serve nem para lavar chão porque não faz espuma. Salobro não serve para cozinhar porque ele gasta muito tempo. E demora a cozinhar um feijão. Salobro não serve para lavar louça porque também não faz espuma. E Salobro não serve para beber porque não faz mal à saúde. Então Eliane tem esse projeto de 10 mil poços profundos. Vicente tem um trabalho social enorme de coletar essa água e depositar na cisterna. E nós, juntamente com Marina Silva, Eliane, vamos pegar essa água e transformar em água potável para beber. Então esse projeto que nós vamos trazer de Brasília, juntamente com Eliane e Marina, será uma redenção. Porque nunca mais vai haver sede no nosso sertão. Nunca mais haverá sede fazendo esse projeto integrado. Então Vicente, eu agradeço, juntamente com sua esposa, essa luta. O Vicente é uma referência do partido. O Vicente é uma pessoa que a gente aprendeu a gostar. Vicente, você é o PSB. E você é luta, você é coragem. E tenha certeza que esse deputado, que me enganou há quatro anos, não será nunca esse aqui do seu lado. E obrigado. Vamos votar Marina, Eliane e Paula Ayrton. 40 para Marina, 40 para Eliane e 40 para Paula Ayrton. Obrigado e vamos à luta. Muito boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Amigas, militantes. As pessoas que confiam nesse grande vereador chamado Vicente dos Usa. Então, nós estamos aqui numa verdadeira corrente, numa verdadeira família. E eu quero dizer do orgulho que nós temos de ter uma pessoa tão decente na política do nosso Brasil. E aqui no Ceará e aqui em Pentecostes. Então, Vicente dos Usa, você será o nosso futuro prefeito de Pentecostes. Para que esse município, de fato, seja respeitado. De fato, você possa fazer. Não só por Erva Moura, não só pela Serrota, mas por todo o município de Pentecostes. Nós precisamos de um homem que tenha determinação, tenha capacidade de luta. E você, Vicente, nos dá essa certeza de que eu sendo governadora do Estado do Ceará, você, junto comigo, vai tratar Pentecostes da maneira que sempre merecemos. Portanto, fica selado aqui o nosso compromisso. Governadora que seremos, você vai receber todo o nosso apoio para ser o futuro prefeito do município de Pentecostes. E eu quero agradecer aqui a Sulamita, que é essa mulher determinada, está ao lado de Vicente, mas é uma mulher trabalhadora, uma mulher que eleva a capacidade de um homem. E aí, Sulamita, eu sei da sua luta, eu sei da sua vontade de fazer diferente. E como você ajuda o Vicente. Você também é a primeira-dama desse município. Portanto, por todo o serviço emprestado que você tem a cada mulher desse município, a cada trabalhador rural, e portanto, você também é valorosa, você presta serviço. E tenho certeza que você, junto comigo, junto com o Paulo Ayrton, nós vamos, em 2016, fazer a maior corrente para eleger Vicente Duzusa, o prefeito mais votado do nosso Ceará. E aqui eu quero fazer um grande convite, Vicente. Mas isso, gente, é porque o Vicente é íntegro, é aquele homem que, as suas horas que dá aqui de trabalho, ele dá com seriedade. Às vezes que eu vim a Pentecoste, Vicente não para, acho que ele nem torne, porque ele fica a visitar todos os seus eleitores. E eu sei, da força de vontade, se algo ele não consegue fazer, porque depende de uma prefeitura que, muitas vezes, não quer ajudar o cidadão, nem a cidadã desse município. Pedir, ele pede. Mas precisa que essa prefeitura tenha vontade política para fazer diferente. E me parece que a prefeita não tem essa capacidade. E, portanto, nós aqui trouxemos 400 mil reais para fazermos as passagens molhadas lá na Erva Moura. E aí, há mais de um ano, eu e Vicente, parece uma ladainha. E a gente vem, como é, prefeita? Vai assinar ou não vai? Porque o dinheiro está ouvindo a conversa. Porque é obrigatório o governo pagar. E aí ficou dessa cantinela, porque talvez só quisesse assinar se a gente fosse apoiar os candidatos dela. E, portanto, nós temos valor, nós temos coragem, nós temos de dizer, nós não somos capazes do governador, se de vamos, não! Nós temos coragem para trabalhar, nós temos coragem para fazer diferente. E é assim que o vereador Vicente faz aqui em Pentecoste, é assim que a deputada Eliane faz lá na Assembleia, e é assim que o nosso futuro deputado federal fará lá em Brasília. E aqui eu quero ressaltar o nosso candidato a deputado estadual, que não está aqui, mas é meu amigo deputado Roberto Mesquita. Esse deputado é um deputado também corajoso, faz oposição na Assembleia. E, com certeza, nós queremos que ele retorne àquela Assembleia para continuar o seu trabalho. E aí, Roberto Mesquita, você não está aqui, mas eu vou passar o seu recado. Você vai se zelar pelo povo de Pentecoste e vai trazer as emendas necessárias para esse município, do jeito que nós fizemos aqui. E, portanto, a sua responsabilidade é muito grande, porque agora eu serei governadora do Estado do Ceará e o senhor vai ficar como representante estadual do município de Pentecoste e terá que fazer muito mais do que eu fiz aqui. Portanto, Roberto Mesquita também será e terá o respaldo do povo de Pentecoste. Agora eu quero falar um pouco, minha gente. Eu queria convidar aqui a Ana Beatriz, que é a mulher do nosso futuro deputado. Paula aí, Ana Beatriz, venha para cá, porque nós, com certeza, tua família, nós somos diferentes, porque somos mais fortes. E você é uma mulher também que sabe acompanhar os passos do deputado. Paula aí, do que será? E precisamos da sua força também para somarmos aqui nessa grande corrente de vitória. Portanto, Ana Beatriz, eu sei que você vai sentir a diferença, mas a ausência do Paula aí, muitas vezes em casa, será superada pelo grande trabalho que ele fará para o nosso Ceará. E é por isso que hoje eu quero trazer aqui uma mensagem boa. Nós teremos, como presidente do Brasil, uma das maiores lideranças. Uma liderança que nasceu lá no Acre. Uma liderança que se alfabetizou aos 16 anos. Uma liderança que passou fome. Uma liderança que hoje senta à mesa com os empresários e sabe falar de política monetária. Sabe falar da situação econômica do nosso país. Sabe defender os agricultores. Sabe defender a Bolsa Família. E aí, esse PT que está aí, que nasceu, amadureceu, envelheceu e agora apodreceu com a corrupção desse país, vem inventando boatos mentirosos contra a nossa futura presidente. A Marina Silva, gente, passou fome. E quem está sofrendo, jamais, jamais vai tirar o Bolsa Família de cada um de vocês. Isso é uma grande mentira. E o PT, sabendo que vai perder, fica a inventar todo tipo de boato falso. Mas não cola na Marina, não. Porque a Marina tem a cara do povo, tem o cheiro do povo e tem a coragem do povo brasileiro. Portanto, será a nossa maior presidente do Brasil. E aí, ela sabe zelar pelo povo brasileiro. E aí, junto com Marina Silva, que é a nossa grande esperança, e já está aí apontando. E nós queremos, e PT Costa vai nos ajudar a dar essa resposta, de Marina ganhar no primeiro turno. E aí, acaba logo de vez com essa história de segundo turno. E aí, vamos mandar a Dilma lá pra onde ela merece. Fica lá, porque as maiores lideranças do PT hoje estão lá da Papuda. Vocês sabem o que é a Papuda? É o presídio onde hoje os principais petistas, que se diziam éticos, que se diziam cheios de moralidade, hoje estão presos na Papuda. E agora, apareceu um dos maiores roubos da história do nosso Brasil. A maior corrupção está estampada nos jornais, estampadas na revista Isto É. E agora, pra completar, o escândalo da Petrobras, que termina de matar o PT de vez, junto com a Dilma, e junto com o Cid Gomes, que hoje está na primeira página da revista Isto É. E está lameado de corrupção. E quer trazer aqui, pra dentro de PT Costa, o seu candidato, chamado Camilo Santana. Esse candidato, que hoje está respondendo, minha gente, a nove processos de improbidade administrativa. Vocês sabem o que é isso? São nove vezes roubando o dinheiro do povo do Ceará. Não merece nenhum voto de cada trabalhador, de cada trabalhadora. Porque nosso dinheiro é digno. Eu sou servidora pública e sei o que é que representa ter comida na mesa. Sei o que representa um agricultor de sol a sol trabalhando pra levar comida pras suas casas. Aí vem um doutorzinho desse, acostumado a roubar o dinheiro do povo e agora quer ser governador do Estado do Ceará. Nós não vamos deixar. Porque, além do mais, é um robô pra lá de 17 milhões. Só no escândalo dos banheiros públicos. Portanto, meus amigos, e sabe de onde ele tirou esse dinheiro? De onde ele roubou esse dinheiro? Do FETOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza. É uma vergonha. E, portanto, minha gente, vocês têm a obrigação de sair aqui por todo o Pentecoste dizendo quem é Camilo Santana. E Camilo Santana é o candidato do governador Cid Gomes, que hoje está nas páginas da revista Isto É, como o maior escândalo da Pesobras. Um é amigo do outro e um está dando dinheiro pra campanha do outro. Portanto, meus amigos, não vamos deixar que o povo do Pentecoste e do Ceará sejam reanados. E tem uma outra candidatura que também é de um senador, que é o senador mais rico do nosso Brasil. Não, Eunício Oliveira, esse senador multimilionário, que agora está dizendo pra todo mundo que é amigo do povo. Isso não é verdade. E, portanto, enriqueceu com contratos da Petrobras também. E, portanto, meus amigos, a nossa esperança é essa baixinha aqui. É a baixinha do Ceará. Que junto com Marina Silva, servidora pública que sou, conheço bem a máquina pública. Há 37 anos, presto serviço desse governo. Mas presto serviço como servidora. Fui vereadora de Fortaleza. Hoje estou deputada estadual. E agora serei a primeira governadora do nosso Ceará para honrar os compromissos desses cearenses, desses lutadores. O governador agora pra completar as obras faraônicas. Vocês sabem o que são obras faraônicas? São obras desnecessárias e muito caras e que o povo não precisa. Lá ele está construindo um aquário luxuoso de peixe de 400 bilhões de reais, minha gente. Agora vai construir uma ponte estalhada que não serve pra nada. É mínimo do governador pra dizer eu como governador do Ceará construir a maior ponte estalhada do estado do Ceará. Só para isso. Porque é vaitoso. Mas não pensa no povo do Ceará que há três anos está assolando a seca no Nordeste e no nosso Ceará. Daqui em Pentecoste com menos de 3% do nosso açude. e aí a cidade e o interior todo morrendo de sede e ele não teve coragem de pegar os 400 bilhões que ele investiu no aquário para comprar as máquinas perfuratrizes para perfurar poços no nosso estado. Preferiam gastar num aquário sem necessidade em vez de matar a sede do nosso povo. Por isso no nosso governo nós vamos construir 10 mil poços no nosso Ceará. Mas sabe por quê? Porque eu vou inverter as prioridades. No meu governo não vai ter obra faraônica, não. no meu governo eu vou matar a sede do nosso povo mas com dignidade. E portanto dizer e a vergonha que eu estou tendo nesse Ceará é esses 3 últimos dias eu estive em Horizonte a UPA de Horizonte está fechada. Eu estive ontem em Crateus a UPA de Crateus está fechada. Agora chego aqui em Pentecoste e a UPA de Pentecoste não tem um médico se quer. Isso é uma vergonha. De que que adianta tantos hospitais bonitos e bacanas se não fez nenhum concurso público para médicos e para os profissionais de saúde. Isso é uma vergonha. Não tem medicamento. As filas dos hospitais são vergonhosas. E portanto no meu governo eu não entregarei entregarei a Secretaria de Saúde a nenhum partido político para que possa fazer politicagem. Na Secretaria de Saúde é um santuário é uma coisa sagrada é uma coisa do cidadão cearense. Portanto meus amigos é com essa coragem com essa determinação com essa vontade de mudança que nós vamos fazer o Ceará diferente. E aí nós que somos homens de bem que somos trabalhadores e trabalhadores nós vamos juntos fazer uma nova política no nosso Estado do Ceará. Nós vamos aposentar essas velhas raposas que são acostumados a querer construir e a enricar com o dinheiro da corrupção. Por isso que querem governar mais quatro anos para poder ficar em milionários com o dinheiro de tanto construir prédios e não fazer concurso público. Mas outra vergonha desse governador agora não senta à mesa com as universidades públicas e nós estamos vendo hoje no pleno 2014 em pleno século XXI o governador não conversa com as universidades públicas e aí a US a Universidade Estadual do Estado do Ceará mais uma vez somente nesse ano 2014 já é a segunda vez que entra em greve porque ele não quer honrar os compromissos além de ser corrupto ele é mentiroso porque assinou o acordo com as universidades e agora não quer fazer os concursos agora não quer dar a infraestrutura das universidades agora não quer honrar com a assistência estudantil e está aí a universidade mais uma vez seus alunos puderem colar grau porque o governador é arrogante é prepotente e portanto nós temos que mandá-lo lá para Sobral e de onde ele nunca deveria ter saído portanto meus amigos vamos fazer uma corrente a corrente da esperança a corrente de termos necessitará uma servidora pública que não quer o poder pelo poder quer servir ao povo do Ceará é só isso que nós queremos e junto com Marina Silva a grande presidente que ainda dará condições federais recursos federais para melhorar o nosso estado do Ceará e nós já fomos dizer para Marina Silva Paulo Ayrton esse seu projeto é um projeto revolucionário no nosso nordeste antes de Eduardo Campos morrer Paulo Ayrton esteve lá junto com o nosso presidente do PSB Sérgio Novaes e apresentou esse projeto chamado Água Boa esse projeto gente é transformar a nossa água salobra em água potável e isso de uma maneira muito simples de um projeto de professores da Universidade Federal e Paulo Ayrton soube aproveitar isso transformou num grande projeto apresentamos a Eduardo Campos e Eduardo Campos imediatamente incorporou no seu plano de governo nacional e agora Marina Silva disse Paulo Ayrton eu também vou corresponder a esse grande projeto porque o Nordeste precisa o Ceará precisa que nós vamos lidar toda condição federal como presidente que serei portanto nós precisamos eleger Paulo Ayrton porque tem esse projeto revolucionário para matar a sede dos nossos nordestinos e do nosso Ceará e eu como governadora vou implantar nos quatro cantos do nosso estado portanto nessa noite minha gente eu venho sei lá compromisso compromisso da verdade compromisso da esperança e venho pedir aqui para que Pentecoste dê uma no primeiro turno a Marina Silva depois eu peço para Eliane Novaes 40 essa mulher corajosa essa mulher destemida eu só tenho a minha honra eu não tenho dinheiro eu não quero enricar no governo eu sou uma pessoa humilde igual a vocês e portanto eu quero governar para que a gente tire o Ceará do atraso esse Ceará que não tem saneamento esse Ceará e por isso o nosso governo nós vamos universalizar água e esgoto em todo o Ceará vocês sabem porque que ele não faz? porque não tem vontade política porque recurso tem lá no governo federal e aí ele prefere gastar com essas obras lá agora tem uma duvidade em Fortaleza uma obra chamada Opera House é um ícone que vai estar lá na Praia Mansa lá no Mucuripe de um bilhão de reais meus amigos pra que que nós queremos essa obra essa obra de um bilhão de reais enquanto nós estamos com a segurança pública fracassada nós temos no nosso estado 13 homicídios de você sabe o que é disso? são 13 pessoas que morrem ao dia no estado do Ceará e nós estamos tirando o direito de ir de cada cidadão porque tem dia que nossos filhos saem de casa e não sabem eles vão voltar vivos pra dentro das nossas casas e por isso nós vamos trazer pra esse Ceará o Pacto pela Vida é um programa exitoso que lá em Pernambuco reduziu em 40% a criminalidade e lá deu certo lá em Pernambuco e aqui no Ceará vai dar mais certo ainda porque eu vou gerir esse programa exitoso e vamos implantar 70 ações junto com a Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Planejamento junto com a Defensoria Pública junto com o Ministério Público e aí a cada segunda-feira e eu vou me sentar com os policiais militares vou me sentar com os policiais civis vou me sentar com o Corpo de Bombeiros e vamos valorizar cada trabalhador da segurança pública porque eles também morrem em exercício das suas profissões e o governador desde 2012 quando houve a greve da polícia militar não senta à mesa com esses servidores e é por isso que está aí o caos é por isso que os nossos parentes os nossos irmãos cearenses estão morrendo a cada dia 13 pessoas morrem por dia portanto o pacto é pela vida será a nossa maior redenção e aí meus amigos para não me estender mais dizer que essa noite calorosa petecoce é inteligente cada pessoa que é sábia cada um de vocês são formadores de opinião vão sair daqui hoje dizendo nós não queremos um Ceará do atraso nós não queremos mais esse coronel que está aí nós não queremos mais essa corrupção que está no governo do estado do Ceará nós não queremos mais sermos tratados de uma forma de indiferente como esse governador tem feito governador dá as costas sabe por quê porque ele só governa com meia dúzia e nós queremos governar para todos do nosso Ceará para homens para mulheres para agricultores para os médicos para os dentistas para os auxiliares de enfermagem para qualquer cidadão trabalhador e trabalhadora e eles vão ser tratados da mesma forma portanto vamos juntos fazer essa grande diferença que o Ceará precisa vamos juntos eleger Marina Silva para mudar o nosso Ceará o nosso Brasil e ele é Novaes para mudar o nosso Ceará Paulo Airno para deputado federal Roberto Mesquita para deputado estadual e juntos vamos fazer um Brasil e um Ceará melhor vamos à luta minha gente que agora quando eu vier agora eu virei como governadora do estado do Ceará eu virei ae 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 Tchau, tchau.